Paris, França de Gertrude Stein Paris, França foi publicado pela primeira vez em 1940, exatamente no primeiro dia do cerco alemão à capital francesa, o cerco nazista. Gertrude Stein foi uma escritora americana que nasceu em 1874 e no início do século XX veio residir em Paris, na França, onde ela morou por mais de quatro décadas. Ela foi uma escritora experimentalista, criou um estilo próprio e foi também mentora e conselheira de outros escritores da sua geração ou um pouco mais jovens. Na casa dela, em Paris, havia um verdadeiro entre-sai desses artistas, não somente escritores, mas pintores também. E aí, por volta da década de 1920, era possível encontrar na casa da Gertrude Stein, gente como Sherwood Anderson, Hemingway, Francis Scott Fitzgerald e pintores como Matisse, Prack e até o Picasso, de quem, aliás, a Gertrude Stein comprou algumas das primeiras obras. Paris, França. Como outras obras, aliás, da Gertrude Stein, assim como coloca a mulher autora, essa estudiosa que faz a apresentação, a Inês Cardoso, Paris, França e outras obras da autora são alvo de questionamento para se decidir, afinal, o que é que a Gertrude Stein escreve? E nessa obra aqui, a gente pode se fazer essa pergunta quando lê. Isso aqui é o quê? Isso é uma novela? Isso é um conto? Isso é um romance? E, não sendo ficção, isso é o quê? Isso é uma autobiografia? Um livro de memórias? É um diário? É uma reportagem investigativa sobre Paris? É um ensaio? E nessa releitura que eu fiz, eu cheguei à conclusão de que, para mim, pelo menos, passou a ideia de uma mescla de três tipos de texto. Não é que seja um desses, tá? Para mim, passou a ideia de uma mistura dos três, não é apenas um. Tem algo de autobiografia em Paris, França, porque a Gertrude Stein, ela fala um pouco dela mesma, dos seus hábitos em Paris, de onde ela mora, dos seus vizinhos, de alguns diálogos que ela tem com esses vizinhos, de pequenos acontecimentos do dia a dia dela. Mas é apenas umas pinçadas no texto, tá? Esses toques de autobiografia. Isso não é uma autobiografia. Também tem toques de um ensaio, um ensaio de investigativo, digamos, porque ela fica nos falando de como são os franceses e qual é o caráter do francês em geral, qual é o caráter, por exemplo, do camponês francês e qual a diferença do camponês francês, as portas da Segunda Guerra Mundial, para o camponês francês do século XIX. Qual é a moda, né? Se fala de moda, se fala da culinária francesa, como é que algumas comidas mudaram ao longo do tempo, né? Certos pratos que são considerados franceses, mas vieram de outras nacionalidades. E o francês transformou num prato todo seu, né? Deu a sua personalidade, o seu toque àquele tipo de comida. Você tem vários assuntos desfilando aqui que aí faz você pensar, não, isso deve ser um ensaio, isso deve ser uma investigação sobre, afinal, quem é essa pessoa, o francês, e especialmente quem é essa pessoa, o parisiense. Mas também são toques, porque você também tem um lado de ficção em todo esse tratamento literário que o texto sofre. Porque aí você tem como características, né, algumas do texto da Gertrude Stein, esse tratamento literário do texto, e aí você fica assim, não, isso também é uma obra de literatura? Porque você tem uma pontuação toda particular, tá? Que não obedece a regras gramaticais. E como diz na apresentação, a tradutora, a Sônia Coutinho, ela fez um grande esforço para manter esse desrespeito da Gertrude Stein na pontuação, justamente para não trair o texto original. E aí você tem, né, essa pontuação que é dela, que não obedece à gramática, é da autora. Também tem uma fluidez no texto que me lembrou muito as conversas que a gente tem, né, como se ela estivesse tentando transpor à medida que ela está escrevendo, me deu essa impressão, ela está escrevendo o texto de Paris, França, e aí ela fica lembrando das coisas e lançando no papel conforme as ideias vêm à sua mente. E aí eu fiquei pensando nas conversas que a gente tem no dia a dia, porque quando você conversa com as pessoas, você fala mais ou menos como está aqui. Você começa a contar um caso e aí você se lembra de alguma coisa parecida com aquilo, interrompe. Ah, isso me lembra o que aconteceu no dia X, eu estava com fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo, era hora X da tarde. Ela faz esses cortes, ela vai e volta, aí ela começa a falar de um assunto, aí amarra em outro assunto, de repente ela volta aquilo que ela estava falando antes e acrescenta mais um detalhe parecido com as conversas, com as nossas conversas. Então, há um tratamento literário, sim, mas nesse sentido, para mim, para mim, tá, de aproximar da forma como nós conversamos com os nossos amigos, com as pessoas da nossa intimidade. Não é um texto formal, é literariamente tratado para ser informal. mas literariamente. E também, eu diria que um terceiro ponto é o fato dela não usar, e isso também é chamado a atenção aqui pela estudiosa, ela não usar quando ela está escrevendo nenhum tipo de negrito, nem itálico, nem aspas, para destacar títulos de obras, que às vezes ela cita, e aí está no meio do texto, sem nenhum destaque, sem nenhum travessão, e também para reproduzir pequenas conversas. Você tem dentro do parágrafo aquelas conversas em que você tem que ficar deduzindo quem está falando, né, e onde é que aquela pessoa parou de falar, aí ela bota um ponto, de repente, começa uma outra frase, você tem que observar muito bem, prestar atenção naquela frase, para descobrir se ainda é a mesma pessoa falando, ou se é uma observação da autora, ou se é outra pessoa falando, tá? Está dentro do texto. Enfim, eu gostei muito dessa releitura de Paris, França, eu não havia gostado da primeira vez, já falei sobre isso, mas acho que, de repente, eu não estava no momento certo, mas não é um texto fácil, eu reconheço. Só que, como eu gostei muito dessa vez, eu dei quatro estrelas para um livro que eu havia dado duas da primeira vez, eu diria que, se você está com a disposição certa de ler esse texto, esse texto que tem um jeito fluido, informal, mas trabalhado literariamente, de repente, você pode ter uma leitura, como eu tive, bastante saborosa, de Paris, França.